Olha o Piseiro Olha o Piseiro, olha o Piseiro do bem Só no Azulim, só no Azulim O velho é ligeiro, quer fazer bonzinho Arranjou um jeito, foi no Azulim Pego uma novinha, vou até demais O velho é esperto, o velho não fica pra trás Olha o Piseiro, olha o Piseiro do bem Toda animadinha, toda animadinha Olha o Piseiro, olha o Piseiro do bem Só no Azulim, só no Azulim Olha o Piseiro, olha o Piseiro do bem Toda animadinha, toda animadinha Olha o Piseiro, olha o Piseiro do bem Só no Azulim, só no Azulim Olha o Piseiro, olha o Piseiro do bem Toda animadinha, toda animadinha Olha o Piseiro, olha o Piseiro do bem Toda animadinha, toda animadinha Olha o Piseiro, olha o Piseiro do bem Só no Azulim, só no Azulim O velho é ligeiro, quer fazer bonzinho Arranjou um jeito, foi no Azulim Arranjou um jeito, foi no Azulim Pego uma novinha, vou até demais O velho é esperto, o velho não fica pra trás Olha o Piseiro, olha o Piseiro do bem Toda animadinha, toda animadinha Olha o Piseiro, olha o Piseiro do bem Só no Azulim, só no Azulim Olha o Piseiro, olha o Piseiro do bem Toda animadinha, toda animadinha Olha o Piseiro, olha o Piseiro do bem Só no Azulim, só no Azulim Olha o Piseiro do bem Olha o Piseiro do bem Olha o Piseiro do bem Tchau, tchau, tchau